Eu sou Vanessa Coronel, a esposa do doutor ao casar. Um choque de realidade. O Heitor não pode se casar com outra. Por que não pode? Tá em risco. Tereza. Resumo do capítulo. A ida conta Mariano da fraude de seu pai contra sua mãe. E diz estar certa de que ele apenas casou por dinheiro. Pois quando casou não tinha quase nada. Heitor se preocupa quando chega a casa de Joana. E Patti diz que ela foi procurá-lo em sua casa. Rubem se preocupa quando Maíra diz que irá levar todos os papéis de suas empresas para sua casa. Hipócrita ele tenta convencê-la a voltar com ele. Ela responde que não suporta nem vê-lo. Heitor tenta explicar a Joana o porquê de Vanessa estar em sua casa. Diz que isso foi apenas para satisfazer uma vontade de Aurora. Mas que já deixou claro que estão divorciados. Vanessa é irritada. Pensa que Joana não poderá se casar com Heitor. Pois ele está casado com ela. E aí pessoal? Olha essa reviravolta. Eu sabia que essa mãe da Aurora se voltasse ia ser só para aprontar. Tá aí né? Mas e aí? Será que ela vai conseguir o que quer? Vai atrapalhar o romance do Heitor e da Joana? Comentem aqui que eu quero saber, tá bom? Mais uma vez eu peço. Se você gosta do nosso conteúdo, dos nossos vídeos. Se inscreva no nosso canal. Deixe seu like, seu comentário. Ative o sininho das notificações para não perderem os próximos vídeos aqui do canal. Compartilhe o nosso conteúdo com seus amigos, seus familiares. Que ajudem muito no crescimento e no engajamento aqui do canal, tá bom? Conto com a ajuda de vocês para que o nosso canal cresça cada vez mais. E possamos chegar à marca de 10 mil, 50, 100 mil inscritos aqui no canal True Love, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau!